Interopemos a programação atual do YouTube para falar que saiu o episódio 2 de uma saga testando mapa no Roblox no canal de um pau de Teus Breno. Segundo as informações que me enviaram, parece que ele tá testando mapas no Roblox que os próprios seguidores pedem pra ele testar. Olha que humilde. Eu não faço a mínima ideia de que é Teus Breno, só tô sendo pago pra passar essa informação pra vocês. Então é isso, tenha uma boa noite. Cês acharam mesmo que eu não fosse aparecer tão cedo aqui de novo, né? Voltei, caralho! Rapaziada, como eu falei pra vocês, eu ia fazer uma saga aqui no YouTube, tá ligado, testando o mapa do Roblox. E no episódio 1, que foi Money in the Mystery 2, eu pedi pra vocês deixar uma sugestão de mapa aí pra gente testar nesse vídeo, tá ligado? E o mapa escolhido foi Fre... Fre... Foi o quê? Freter Facilite, sei lá o quê. Mas é conhecido como o jogo do Marreton, mano. Marreton todo mundo assim, ó. Toma, toma, toma. É o seguinte, mano. Pelo que eu entendi, esse jogo é um pouco parecido com Money in the Mystery 2, mas nem tanto, entendeu? Tipo assim, vão ser cinco pessoas, quatro, não sei, e uma vai ser a fera, tá ligado? E a fera tem que pegar, martelar todo... Toma, toma, toma. Martelar todo mundo e vai botar no bagulho lá pra congelar, tá ligado? Enquanto isso, os outros, mano, vão ser sobreviventes que vão ter que hackear o PC, tá ligado? E abrir a saída, mano. Com esse meu querido, eu vou ser horrível nos dois, tá ligado? Mas vamos testar esse mapa aí que cês pediram muito, mano. Bora marretar todo mundo, velho! Coloca martelo, marreta na minha mão, filho, que eu faço estrago, né, velho? Então, então, martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão. Ainda tá no começo dessa saga testando o mapa do Roblox, mas eu quero muito que ela vá pra frente, tá ligado? Eu quero muito que vocês se divirtam muito com esse vídeo, dê muita risada e pra isso eu trouxe meu gatinho de novo, tá ligado? Apeludo, igual na parte 1. Até porque cês falaram que se eu não trazesse ele de novo, vocês nem iam assistir o vídeo, né? Cês são safados, mano. Cês são safados. Apeludo, falaram que se eu não trouxesse você, eles não iam assistir mais, acredita? Eu faço de talarica, nazarenda, eu acho uma vossa visão pra vocês. Até onde eu sei o meu nome não virou chupeta pra tá na boca de criança, tá ligado? Fica calminha, hein, more? Fica calminha, tudo que me tem, me ver nervosa, não, more? Que não eu conheço como meu namizinho aí nessa sua boca encebada aí pra tu ver. Então já bora lá testar o mapa, menor, jogo do marretão, vamos ver se é bom mesmo. Gente, não esqueçam que eu não sei jogar muito bem, talvez eu possa morrer toda hora, talvez eu possa ser ruim como fera. Mas enfim, pelo menos eu tô tentando, né? Então, por favor, pega e leve comigo. Vamos no lugar aqui. A gente tem que ficar esperando aqui no lobby, provavelmente, igual todos os mapas tem um lobby, né? Esse aqui também tem. Isso, bora! É o seguinte, gente, eu vou explorar aqui esse mapa, esse lobby aqui, enquanto a Peludo não chega, porque ele foi comer o uísca, né? Esse cara safado. Mano, eu queria ver as coisas, mas tem mó quadradão no meio, cara, a cara do boneco. A carinha dele. Ó, gente, achei um buracão negro aqui meio suspeito, eu vou entrar pra ver o que que tem nele. Posto de troca, provavelmente deve ser pra você trocar os seus itens, mas eu não tenho nada que eu vencer a jogar agora, rapaz. Pobre é uma coisa triste. Agora eu entendi porque as partidas são vazias, mano. Tá todo mundo aqui nesse jogo. No lobby normal tem umas quatro pessoas e aqui parece que tem mil, mano. Tem essa gente toda aqui, ó. Ah, eles vêm aqui pra ficar fazendo troca de itens, que da hora, mano. Não sei porquê, mas eu acho que o pessoal da Calote aqui nessa troca aí, hein? Tem a atendente do MEC que tá aqui, ó. Ih, rapaz, olha só, tá geral na movuca, mano. Eu acho que tem um famoso aí por aqui, hein? Não sou eu não, porra. Aí, gente, tem um famoso aqui, ó. Manda salve pra mim mesmo, eu não te conheço. Ó, povo interessou. Que é um tal de Kiwi, um tal de famoso, mas eu não conheço, gente. Eu não conheço quase ninguém do Roblox. Se vocês conhecerem o Kiwi, já deixa nos comentários que parece que o moleque é famoso aí, ó. Tá, rapaziada, é o seguinte. Enquanto a piloto não chega, mano, vou fazer um... Vou falar um bagulho aqui com vocês, já. Vocês têm muita vontade de botar Robux na conta de vocês, mas não tem um trocadinho pra isso? É, eu entendo. Eu já passei por ser pobre nesse jogo à merda. Eu odeio ser pobre, eu odeio, eu odeio. Então é por isso mesmo que vocês precisam conhecer a Weezo, rapaziada. Quando você consegue juntar os trocadinhos aí e colocar a Robux na conta de você. Assim, ninguém precisa pegar o cartão da mãe escondido pra botar a Robux, né? Qual é que eu compro? Eu tô com o cartão da minha mãe. Só de você baixar a Weezo pelo link do meu comentário fixado e o link que eu deixei na descrição, você já começa com os trocadinhos maneiros lá, né? E aí lá você consegue jogar vários joguinhos contra outras pessoas. Os trocadinhos que vocês fizer, vocês vão e colocam a Robux, né? Meu joguinho preferido é o Metro Sur. Ele a gente joga com outras pessoas e aí quem fizer a maior pontuação durante o jogo ganha os trocadinhos. Se você não gostar desse, não se preocupa porque tem vários outros joguinhos pra você jogar e tentar ganhar. Pra você depositar, tem muitas maneiras, incluindo o famoso Pix. O saco pode ser feito tanto no Pix quanto no Paypal, rapaz. Eita, pegando pau. E a melhor parte é que você ganha um realzinho por cada pessoa que você chama. Mano, parando pra pensar, se você conseguir umas três pessoas aí pra chamar, você já consegue botar o Robux. Então, mano, já logo convida seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio, seu gato, até seu gatinho. Já convida, ó, Peludo. Estou convocando todos os roleceiros. Então é isso. Vou deixar o link aqui no comentário fixado na descrição da Winz e você já clica pra usar, já é? Beleza. Aí, gente, ó, Peludo chegou. Finalmente, bora sem enrolar agora. Bora jogar esse jogo do Marretão aí. Ó, tem um tutorial aqui, mano. Como que joga? Mas nem vou ver, mano, porque o pai é brabo em todo jogo, né, rapaz? Peludo, tá preparado pra Marretado que eu vou te dar? Gente, bora começar aqui. Você é um sobrevivente. Beleza, sobreviver eu já consigo. Vai, tira de letra já. Mano, tá tudo escuro aqui, eu não tô vendo nada, mano. Quer a Momo sair dali de trás? Não duvido nada, mano. Mas ele corre de a fera ali, mano. Corre. Não quero morrer agora não, fi. Vai baixar aqui, ó. Achei um PCzinho aqui da NASA. Vou hackear. Aperta aí pra hackear. Beleza. Nossa, mas eu tô muito hack, rapaz. Olha a velocidade do menino. Ai, ai. Aperto. Boa, não vou errar não, fi. Ó, gente, acabei de hackear o computador, mas ainda falta. Só um, rapaz. Hoje, que rápido. Não achei ninguém até agora também, mano. Olha que musiquinha. Ui, tá tocando até uma musqueteza aqui. O cara chama peludo, rapaz. Ele deve ser a fera, certeza. Ai, meu Deus, não. Menina. É menina, baixa, baixa. Eu quero dizer que a fera não passa pelo buraquinho. Hum, interessante. Você nunca vai passar esse cabeção pelo buraquinho. Pelo menos assim fica mais fácil pra gente dar a fuga, né? Mano, eu tô andando que nem um condenado. Eu não tô achando nada, mano. A única coisa que eu tô achando em cima é essa fera, maldita. Ai, foi embora. Graças a Deus, mano. Eita, que barulho é esse? Encontre uma saída. Ih, a saída foi aberta, mano. Esse bagulho amarelo lá é a saída, né? Então, bora. Bora, gira a alavanca aqui, mano. Só bora abrir essa porta pra vazar. Tem que fazer uma fusa pra abrir. Foi mal, gente. Eita, a peluda até saiu, mano. Abre, abre, abre. Aê, caralho. Fica a pé. Não, é muito fácil. Rapaziada, a primeira partidinha foi só pra entender o game, tá ligado? E a peluda ganhou, porque nós é a própria. Nós é o que a peluda? Nossa, bandida. O negócio agora tá calmo, Fih. Quero ver quando eu for a besta, mano. Aí vocês vão ver o que é ser uma besta de verdade, mano. Tem uns um negocinho aqui nesse lobby aqui, é pra votar no mapa? Ah, isso aqui é pra você escolher o mapa que a gente vai julgar. Bora no mapa fácil. No mapa fácil aí, eu tô votando, Fih. Que é, pelo menos, eu lembro. Notificou esse computador, né, pra hackear. Pera, isso aí. Eu gosto de marretar. Mas se é a besta, tem que caçar e capturar todos os sobreviventes. Acerte sobrevivente duas vezes pra arrastar ele. Ah, isso aí é fácil. Faça até de graça. E aí, cadê, Fih? Vem carraquear o computador alguém, Fih, que eu quero marretar você. Bora andar quietinho aqui, ó. Caladinho, que eu quero marretar. E aí, que barulho foi esse? Alguém errou o computador. Quero saber quem foi. Foi você, apeludo. Vem aqui, apeludo, meu Fih. Não adianta fechar essa porta, não, Fih. Eu entro com tudo. Ah, lá, lá, lá. A menina que foi, toma. Vem que nem a bonequinha de pano, Fih. Ai, ai, eu vou congelar ela aqui, ó. Isso é muito bom, Fih. Toma. Não pode deixar ele se raquear o computador, Fih. Não pode deixar ele se raquear o computador, senão a pera pega. Vou dar mais uma olhadinha pra essa casa aqui. Ali, ali. Ali mais um. Ah, mano, não tinha marretar essa menina? Ah, não, gente. É a irmã gêmea dela, ó. Tem dois iguais. Já que sou gêmeo tem que ficar congelado igual, Fih. Vai ficar caladinho aí, viu? Tá faltando pegar uma pessoa? Vocês já até sabem que era. Peludo, vem aqui. Tem um whisky aqui pra você. Não corre não, Peludo. Não corre não, Fih. Não corre não, que eu vou te pegar, Fih. Tá achando que você vai dar uma fuga só porque você é felino, Fih. Eu também sou felino também, porque o pai é um gato. Cadê você? Mano, cadê esse safado, mano? Cuidar da tua vida. Toma. Pô, gente, eu sentei nele. Por que que não foi, Melhor? Volta aqui, Fih. Toma. Mano, mentira pra eu estar usando raque. Não adianta com a Renan que vai ficar congelado igual as meninas, Fih, velho. Eu quero atrapalhar o trampo das minas, por quê? Porque esse é meu trabalho, velho, Fih. Eu falei que quando fosse a fera, o bagulho ia ficar feio, não falei? Agora vai ficar congelado aí, seu gato. Se orienta, tu acha que tu é quem? Eu sou a fera, meu parceiro. Só tô fazendo o meu trabalho, que é marretar geral. A Peludo soltou a menina que eu tinha congelado, mas eu vou atrás dela, porque eu vou ganhar, Fih. Vocês vão ver só. A menina bateu de cara comigo, veio de boca no bagulho, misericórdia. Vai, fica congelado, tem a Peludo pra te salvar, não. Primeira vez que eu era um fera, o pai já ganhou. Olha aqui, ó, bonecão de posto, de vitamina C. Fih, não adianta me xingar, não, Fih. Quando o pai é as feras, eu só falo duas coisas. Você quer marretada do Thor? Bora vir agora, gente, você é o sobrevivente. Bora trabalhar, né, porque não dá pra ser a fera sempre. Vamos hackear o nosso PC aqui. Eita, tô sentindo mais vibrações, meio estranho aqui. A fera tá vindo ali, ó. Ai, meu Deus, quem será aí, mano? Ai, calma, calma, calma. Ela tá ali, ó, tá vindo pra cá, vamos esconder. Ai, olha pra mim, eu sou o bonecão de posto, laranjão. Meu Deus, ó, pelo que deu a fera, gente, ele vai querer se brincar de mim, mano. Vocês sabem que quando esse gato tá surtado, mano, olha lá, ó. Ó, o bicho vindo, ó. Passa aqui agora, meu Deus, mano. Esse gato é maluco, mano. Jesus, olha com esse mapa, mano, ele vai vir na porta aqui, ó. Ai, gente, bora correr aqui, ó. Ele não consegue entrar, demora pra entrar se a porta estiver fechada. E falaram isso aí, depois nunca mais, ó. Alguma menina deve ter errado lá o computador, mano. Cadê? Cadê esse povo aqui? Eita, aqui é o computador, ó. Vamos hackear aqui, mas antes eu vou fechar a porta. Porque quando ele estiver vindo, já atrasa um pouco ele. Vamos hackear aqui, mano, porque se depender dos outros, nós não vamos sair desse lugar aqui nunca, Fih. Depender de... Nossa. Ué, minha filha, bora ajudar aqui também. Você quer sair daqui, não? Vai, isso aí, ajuda que vai mais rápido, bora. Vai hackear aí, mano. Não erra, não erra. Se tu errar, Fih, se tu errar isso aqui, mano, ó. Não erra. Não erra, filho. Mano, na moral, se a gente morrer, é culpa dessa garota. Mano, na moral, se a piloto aparecer aqui, menino, na moral, vou te jogar pra ele. Mas ainda tá faltando muitos computadores, mano. Já fez o seguinte, fica que tem alguém aí, ó, que não tá trabalhando direito, hein. Cadê a imagem daquela outra? Ela não deve tá fazendo a parte dela, tá vendo? Tomara que ela não escape também, Fih. Vai competência, vai competência, Fih. Ó, cadê que faz o computador? Eu tenho que fazer tudo aqui, né? Fala assim, ó, peludo. Deixa eu sair, porque eu tô fazendo trabalho tudo aqui. As meninas não tão me ajudando em nada, mano. Boa, mais o computador hackeado. Bala atrás dos outros, tá vendo? Dá uma agachadinha, sorrateiro, porque a peluda é gato. Isso aí. Opa, mais o computador. Mano, não pode ser pego. Eu tô fazendo tudo praticamente. Não, tem que fugir, cara. Aí, boa. Mano, eu tô ficando muito bom nisso aqui, viu? Tô achando que eu tenho dom pra jogar qualquer mapa desse jogo. Porque todas são boas, mano. Antes de eu hackear o PC, fechar a porta. Fecha a porta aí, menino. Ah lá, tá vendo o que tem que deixar a porta fechada? Bora sair, que eu não quero dar o gostinho pra peludo me bater, não, Fih. Não vai bater lá ainda, Fih. Eu tenho estratégia. Se ele não pode passar pelo buraquinho, eu vou passar, que ele não consegue, mano. Aí ele vai vir, eu vou voltar de novo. Rapaz, tá bom. De fuga aí. Fecha a porta, fecha a porta que ele vai entrar. Volta, volta. Ai, cara, corre, menino. Vem, menino. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. O ruim é que o último PC tá lá, cara. Eu preciso ir lá de qualquer jeito. Vamos tentar, pelo menos. Não, Pelu, deixa eu ganhar. Deixa eu fazer o computador miserável. Fecha. Ai, não deu. Gente, ó, Pelu tá perseguindo até a alma, entendeu? O bicho não quer deixar a gente sair, não. Tá até com medo agora. Tá, mas peraí. Se a gente quiser sair daqui, gente, a gente tem que ajudar. Cuidado, rapaz. Olha, Pelu, igual o Lúcifer lá, ó. Arrubando a menina. Tá, então, enquanto as meninas estão lá com aquele gato maluco, eu vou fazer o PC porque eu quero sair daqui, né? Esse gato... Ai, não. Mano, que ordem, Pelu, não deixa eu fazer as coisas. Sai, sai daqui, velho. Olha lá, mano, fica me perseguindo, cara. Chá, gato chá. Por isso que eu quero saber, eu não tô nem agora se eu for pego, mano. Eu vou me arriscar pra essas burras saírem, porque se depender de mim, mano, meu Deus do céu. Mano, tá passando nem o Wi-Fi agora. Tô tenso aqui. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, cara. Faltar muito ainda, mano. Muito. Quase, quase, quase. A barrinha tá enchendo, mano. Ai, tá vindo, tá vindo. Acaba, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Mano, vocês viram que eu fiz os computadores todos dessa partida, mano? Se tivesse gente pra me ajudar, seria mais fácil, né, mas... E quem disse que eu preciso de alguém pra alguma coisa, cara? Eu fico sozinho, porra, vamos. Ai, Deus, agora eu esqueci. Tenho que fazer uma fuça pra mim. Ai, gente, finalmente consegui sair, né, menino? E ele encantou. Aaaaaaah! Mas a liga, a pp, hoje é eu e você. Aaaaaah! Não, 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 não. Tu não me viu nervosa ainda, minha filha. Eu tô no nível 1, minha filha. Quero ver nível 7. Vai ter... Caralho, filha. Essa partida do pai jogou muito, filho. Não, pode falar. Fiz todos os computadores e ainda consegui sair. E ajudei a menininha a sair, né? O psicoateludo não me pegou, mas vou me dimitir. Ele jogou bem também, entendeu? Ficou perseguindo lá, entendeu? Matou a menina lá. E agora, bora pra mais uma partida pra ver o que a gente vai ser. Sobrevivente, beleza. Já bora ir atrás dos computadores que eu quero sair daqui o mais rápido possível. Porque esse mapa aqui não caiu nenhuma vez. Credo, mano. Que mapa macabro. Tô com medo agora. Não conheço esse mapa, mano. Eu nunca caí nesse mapa. Nem sabia que tinha esse mapa. Eu não entendo o mapa. Parece uma mansa assombrada. Vai sair o quê daqui? O Laudio Drácula daqui, mano? Mano, não sei vocês, mas esse jogo passa uma vibezinha terror, tá ligado? Eu sei que, claro, não dá tanto medo assim porque é Roblox. Mas eu sei que tem vários jogos de terror que realmente dá medo no Roblox. Mas esse aqui, não sei se era pra ser terror. Mas dá um pouquinho de medo, sim. Medo não, digo. Dá aflição, né? Porque aqui, ó. Nós tá fazendo o PCzinho, mas dá aquele cagaço de aparecer o A-B-C ali do Nadal marretado em nós, né? É, ué. Mas será que tá o apelo dessas horas, meu Deus? Será que ela é a B-C de novo, rapaz? Eu acho que não, viu? Rapaz, tô ouvindo os barulhos meio suspeitos aqui, hein? Ai, não. Ai, não. Ai. Ai, Jesus. A menina foi pro outro lado. Como que ela não viu aqui, meu Deus? A menina é cega do cara. A bicha é cega, viu? Bom, pelo menos ela não viu. Vou continuar fazendo um computador aqui, mano. Aí sim, já bora pra lá porque ainda falta dois computadores pra gente fazer. Rapaz, essa casa é enorme, ó. Tem até do lado de fora aqui, rapaz. Se ele corre, tem fogo aqui, ó. Fizeram uma cuba aqui, rapaz. Tá barulho. Ah, gente, eu tô com saudade da peluda. Ai, tem até cova aqui, meu Deus, meu Deus. Acabar na nossa cova, meu Deus. Sai fora. Se tiver alguém vivo, por favor, fala comigo. Não aguenta mais essa solidão. Daqui a pouco o espírito vem e responde que eu vou falar. Ei, tem alguém aqui, o espírito. Ei, ei. Aê, gente. Achei uma menina aqui, ó. Tá viva ela também. Eu quero saber da peluda agora. Cadê ele? Peludo, meu filho. Você tá aqui embaixo, filho. Eu vim aqui na tumba do lugar pra... Tá arrependido, meu. Olha o demônio. Ai, mano. Também não tô achando computador, mano. Que isso? Eu não tô nem aqui. Peludo. Saudade. Bora andar todos juntos que nós dois é imparável, filho. Bora. Vamos pro shopping. Tomar uma cachorrinha do Edson. Tava até com saudade das doideiras da peluda. Peluda é o seguinte. Agora a gente vai se unir, vai juntar as nossas habilidades, tá ligado? E vai ser uma dupla imbatível pra gente sair daqui, já, é? Se a gente juntasse as qualidades de vocês dois, a gente teria um jogador muito, muito difícil de ser batido. Gente, é o seguinte. O apeludo tamo tentando achar o último computador que falta, porque só falta um pra gente conseguir sair. Agora eu não sei que você é inteligente e rápido. Meu Deus, o feminino tá na corda, meu. Tomara que o apeludo tenha conseguido chegar no PC antes de mim, mano. Meu Deus, gente. A feira pegou o apeludo. E o último computador tá ali, ó. Tá ali, ó. Não tem jeito. É o último computador. Então a meta é ajudar o apeludo. Vambora. Vai, peludo, corre. Tô aqui, eu tô dentro da frente. Vai. Vai, peludo, você consegue. Vai, vai. Eu vou extrair ela aqui por enquanto. Vai. Para de mim, pra puta. Meu, a menina tá me torturando aqui igual a condenada. Me congela logo. É, peludo, faz o computador. Ela vai entrar aí. Ela entrou. Não. Vai me perder? Então toma, toma um desvio, velho. Fecha a porta, fecha a porta. Meu Deus, você vai acabar louca. Meu Deus. Hoje eu acho que essa menina não sabe levar pra congelar, mas tipo assim, ela tá batendo em nós toda hora. Falta de consciência. Pronta lá amanhã no estacionamento do Mac pra nós resolver isso aí. A cara é cara, meu. Vai pelo desvio, desvio, desvio. Vai, vai, corre. Tem que fazer o PC, mano. Tem que fazer o PC. A menina é mais boa que não sei o que, meu Deus do céu. Ela foi embora achando que eu fui pular. Eu vou fechar a porta enquanto ela não tá aqui, ó, peludo. Pera aí, pera aí. Bora, bora. Só vem. Vamos raquear aqui. Bora, bora, bora. Vocês não sabem o que eu vou sair nessa vida, amigo. A gente sabe sim, ó, peludo. A gente tava aqui. Me ajuda aqui. Tá quase acabando. Ela vai vir. Cala a boca. Vai, ela vai vir. Ela tá vindo. Ah, não, mano. Não é possível, não. Ai, mano, isso aqui é pior, mano. Se é eu, se é ela, se é ele. Não, não. A menina descobriu como que congela, peludo. Socorro. Me ajuda. Sai, sai, corre. Corre, sai, sai. Consegui sair. Fez a porta, pelo amor de Deus. Agora eu vou fechar. Ela não vai entrar, não. Vai, Banda, precisa das suas habilidades agora, felina. Vai, bota tudo que você tem aí em jogo. Eu não posso fazer nada se eu viro referência, meu. Ai, graças a Deus, conseguimos, meu Deus. Tá vendo, peludo, quando nós se juntamos, não tem pra ninguém. Deu sorte que a menina não sabia jogar, porque ela queria se vingar de tubo, viu? Que ela se concentra pra fazer, eu faço brincando. Então, tipo, tudo suave. Né, tudo suave, né? Vai, vamos abrir aqui, ó. Tem que fazer uma puça pra abrir. Demora só um pouquinho pra abrir, peludo, mas tá quase, mano. Vamos sair daqui, mano. Pera, pera, pera. Tu ouviu isso? Não, ela não tá vindo, peludo. Abre, abre, abri. Isso aí, meu Deus, vai perguntar aí. Vem, amor, pode vir atrás e apro... Saco, meu, que preconceito do caramba, véi. E é isso, rapaziada. Mais um mapa testado aqui no canal, tá ligado? O jogo do marretão. Confesso que eu gostei bastante, tá ligado? E bora pro próximo mapa. Mano, pro próximo mapa, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar duas opções aí pra vocês votarem qual vai ser o mapa escolhido da próxima vez. Já é? Brook Drive ou Blox Fruit. Qual desse mapa você quer no próximo episódio? Deixar aí, tá ligado? Que eu vou ver tudo. E não se esquece de deixar o like no vídeo, tá ligado? Inscrever no canal e ativar o sininho. Que aí você vai receber mais notificações de quando eu testar o mapa novo. Beleza, mano? Muito obrigado por me assistir, mano. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. E até a próxima, rapaziada. Beleza, valeu. Falou. E até sair errado aqui, ó. Fiz, achou o mesmo que a gente ia embora sem dar martelada em vocês, né, filho? Toma. Ôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.